Bom, muito boa noite a todos. Sou o Leal Marnades, de Uberaba, Minas Gerais. Estamos aqui para a gente falar um pouquinho do nosso projeto, no qual estamos há dois meses, há dois anos e meio. E como eu estava falando para vocês, sou de Minas Gerais, de Uberaba, com muito carinho e muita honra. Me considero mineiro caipira, né, Claudinha? Nós somos mineiros caipiras, né? A Jane não é mineira caipira, ela é chique, ela é de São Paulo, né? Mas eu e muitos mineiros aqui, né, Seu Marra? A gente se considera como mineiro caipira, com muita honra, né? Então, sou empresário, sou advogado de formação, tenho alguns negócios, graças a Deus, muito bem sucedido. E há dois anos e meio atrás, foi necessariamente dia 12 de outubro de 2019, um amigo muito querido de São Paulo me falou dessa empresa e me convidou para a gente abrir uma frente de negócio aqui no Brasil, onde estaríamos fazendo uma carreira e fazendo uma história. A princípio, como todos vocês, às vezes a gente refuga, né? Como o mineiro fala, a gente deu uma refugada por alguns minutos ali, mas aí, graças a Deus, ele me deu um tapa na cara com a mão aberta, né? É virtual, e ele me perguntou se eu era amigo ou não dele. Falei, claro que eu sou, então você é fácil de me escutar. Aí eu tive que ouvir, né? Imediatamente, quando eu ouvi, desmistifiquei tudo quanto é fantasmas e crenças limitantes da minha cabeça, e aí eu entendi que o negócio era muito viável, foi muito rápido, na mesma hora, a gente começou a trabalhar e aceitamos a proposta. Praticamente eu fiquei aí alguns meses na pesquisa, pesquisei muito a empresa, e eu falo para vocês também, quem estiver aqui a primeira vez, não precisa preocupar e acreditar no que nós estamos falando, fique à vontade, pode pesquisar à vontade, pesquise bastante para que você tenha toda a sua segurança e as suas certezas que você precisa para fazer esse projeto, caso seja da sua vontade. Eu fiz isso e comecei a trabalhar em fevereiro de 2020, com isso nós estamos há dois anos e meio, com bastante resultado, graças a Deus, realmente a empresa, eu considero como uma empresa, vou falar uma palavra bem forte aqui, irretocável. Essa empresa é irretocável. Se a gente pudesse comparar, nós não somos perfeitos, mas ela é, claro que não tem ninguém perfeito, brincadeira à parte, mas a gente quer segurança no mundo dos negócios. Eu, como advogado, como empresário, eu não ia envolver o meu nome, a minha credibilidade, a minha história de vida em algo que eu não tivesse mil por cento de certeza que a empresa estaria honrando o que ela promete. feito isso juridicamente, pessoalmente, a gente fez todos os testes aí e a empresa vem nos encantando esses dois anos e meio e eu garanto para vocês que eu estou extasiado, estou em estado de êxtase, com tamanha felicidade em ter conhecido uma proposta de negócio tão interessante quanto essa. Eu espero que vocês também consigam encontrar esse estado, esse estado mental de alegria, de certeza, porque, na verdade, muitos de nós, no domingo, principalmente, vamos à missa, botamos o joelhinho ali no banco da missa e pede a Deus uma oportunidade para a gente mudar de vida, melhorar a nossa vida, poder ajudar pessoas, poder pagar as contas, poder ter segurança, e a gente pede a Deus com muita força. E Deus não vem falar com você, Ele não vai falar, eu sou Deus, tudo bem? Vou jogar na sua cabeça aqui um rio de dinheiro para resolver os seus problemas. Não faz isso. Às vezes, Ele cuida da gente através da lei dos sinais. E isso eu sou testemunha vivo, porque a gente percebe a presença de Deus em cada momento da via da gente, através dos sinais. E cada um entenda como quiser, cada religião entenda do jeito que quiser, mas eu acho que Deus é único, não tem religião. Então, as coisas vão acontecendo. E, de repente, aconteceu comigo também, depois que eu estava tranquilo, praticamente aposentado, não queria nada de nada, comecei a trabalhar nessa empresa e hoje eu tenho a plena certeza de que eu fiz uma excelente escolha. Eu espero que vocês também façam isso, ok? Vamos aqui entrar diretamente ao ponto, sem perder tempo. Como diz meu amigo Oscar de Carlos, tempo é ouro, né? Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. No final aqui, eu vou estar desabilitando o chat de vocês. O chat não está habilitado. No final, a gente vai habilitar o chat. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, caso vocês queiram tirar dúvidas, pode ficar à vontade para escrever ali no chat, que a gente vai estar tentando responder. Infelizmente, não dá para abrir o áudio para ouvir vocês, porque são muitas pessoas, né? Daqui a pouco a gente passa de 100 pontos de conexão aí, não vai ser legal a gente abrir áudio. Mas a gente vai abrir o chat para vocês escreverem, caso tenha alguma dúvida, ok? Eu nomeei o Rogério aí, espero que o Rogério esteja atento, né, Rogério? Fica de olho aí no padrão. A gente pede para quem esteja com a câmera aberta que se porte como pessoa de negócio, empresários que são, né? Logicamente, se você estiver desconfortável, fecha a câmera, não precisa ficar com ela aberta. Mas se estiver com ela aberta, fica igualzinho a Jana ali, ó. De corpo duro ali, prestar atenção, igual o Marra, igual o Roberto Padilho, igual o Jonas, né? Assim, igual o Zé Aparecido. O Zé Aparecido é chique, tem uma parede com os containers de ouro atrás, né? Então, quer dizer, que se porte profissionalmente, né? Nada de ficar sem camisa, comendo, passando fio dental nos dentes, e muito menos indo para o banheiro com a cama ligada e tomando banho para todo mundo ver. Ninguém quer ver, né? Então, por favor, não faça isso, porque é constrangedor, né? Isso, infelizmente, são os acidentes, né? Cuidado com a câmera, olha muito bem antes de você sair andando pela casa aí, para, se a câmera estiver ligada, pelo amor de Deus, desliga a câmera, né, gente? Então, feito isso, vamos aqui falar do nosso projeto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só um minuto, por gentileza. Tá ok. Rogério escreveu, tá ok aqui, beleza? Vamos aqui compartilhar, então, a tela, para a gente colocar um visual melhor do que vocês ficarem olhando para essa cara feia minha aqui, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Rogério, qualquer problema que tiver, você pode entrar, falar, não tem problema. Se tiver problema, se tiver problema na conexão, alguma coisa, você pode ir entrando aí e falando, ok? Sem problema algum. Você pode. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, Leomar. Muito bom. Pessoal, primeiro, quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, nesse horário nobre. Tudo bem, Rogério? Ajeitando minha câmera. Ah, tá. Tudo bem. Pode desligar o seu celular. Ajeitando minha câmera aqui. Tá, beleza. Qualquer coisa você me fala aí. Mas vamos lá, pessoal. É uma honra estar com vocês, nesse horário nobre aí, né? Que esse horário é só pessoas oficiais da BLC, pessoas já líderes, treinados, né? Líderes aí com bom resultado e que são verdadeiros exemplos para todos nós. E eu estou aqui em substituição ao Carlos, agradeço a oportunidade e espero dar conta do recado, falando de uma forma simples, objetiva, clara e de forma principalmente entendível. Porque afinal, nós estamos aqui para fazer negócios. Você está aqui como convidado, alguém te convidou. Eu sei que não é agradável quando alguém convida, porque aquela história, né? Se fosse bom, não me chamava, guardava para ele. A gente tem esse conceito prévio, né? Então, ah, se não é hora de ficar me chamando, lá vem aqui os negócios e tal. Gente, esquece um pouquinho isso. O fato de você ter sido convidado é exatamente um carinho que a pessoa tem com você. Eu, quando eu gosto de alguma coisa, eu tenho o costume de falar para os meus amigos e convidar eles. Mas não sou insistente. Aliás, detesto pessoas insistentes. Eu falo uma vez só. Se a pessoa não entendeu, não quis ver, eu largo para lá. O planeta está cheio de gente querendo oportunidade, não é verdade? Então, para que ficar insistindo com pessoas, né? Ainda mais para se ter bons negócios e ganhar dinheiro. Quando se trata de bons negócios, não tem que insistir. Coisa boa, não tem que insistir. Então, mais ou menos, é essa linha que eu levo nesse projeto há dois anos e meio. E, graças a Deus, tem tido bons resultados. Mas nós vamos falar de uma empresa que é uma empresa europeia. Eu, como empresário brasileiro, nada contra os brasileiros, mas eu vejo as empresas europeias, anos luz, na frente da gente. Realmente, lá são empresas preparadas. E lá o conceito é um pouquinho diferente aqui do Brasil. onde é comum você ver empresas da Europa, grandes bancos, lá com 100, 200, 300 anos de vida. O empresário monta a empresa, é para o filho, para o neto, para o bisneto. Aqui no Brasil, a gente monta a empresa e pensa assim, ah, se não der certo, eu fecho, deixa para lá. Vamos tentar, vamos experimentar. E lá é diferente. A cultura empresarial é um pouco diferente das nossas brasileiras. Não que a gente seja ruim, pelo amor de Deus, sou empresário, sou brasileiro, amo o Brasil, sou pachecão, e não saio daqui por nada nesse mundo e sou feliz por ser brasileiro. Mas o velho mundo, que é a Europa, eles têm tido mais experiência do que a gente e realmente são empresas muito bacanas de se trabalhar. Essa empresa começou em 2010 como uma empresa, um e-commerce. Ela se chama Global Intergold e ela hoje se tornou uma plataforma de negócios que atende vários tipos de pessoas e onde você pode ter dois caminhos através dessa oportunidade. Ela começou como uma e-commerce, nasceu na Europa como uma loja vendendo ouro, barrinhas de ouro físicas, por exemplo. Isso aqui é uma barrinha de ouro, é de um grama, mas é uma barrinha de ouro. Está aqui, um grama de ouro, o ouro certificado, tudo direitinho, credenciado, oficializado, legalizado, certificado pelas maiores certificadoras de ouro do planeta. Então, ela começou vendendo barrinhas de 1 a 100 gramas e se tornou um e-commerce muito forte. Em 2010, estava no auge os e-commerce, começou a... Eu, particularmente, morria de medo de comprar alguma coisa pelo computador, não sei se vocês tinham esse medo. Eu vou falar assim, eu vou botar meu cartão de crédito aí, meu CPF, jamais, eu não compro nada para a internet. Só que hoje o e-commerce evoluiu muito, as leis mundiais que protegem o e-commerce evoluíram e nos dão tranquilidade. Hoje a gente compra até supermercado pelo e-commerce, até coisa de supermercado. Então, a gente acostumou. Então, a empresa cresceu nesse ambiente tecnológico e ela começou vendendo barras de ouro lá na Europa. Eles entregam as barrinhas de ouro na casa das pessoas. Você compra lá e recebe em casa. Aqui no Brasil ainda não, mas se você quiser buscar suas barras de ouro, você pode também. Obviamente, você tem que buscar do escritório representativo mais próximo. Ela se tornou uma grande hold. Tem 12 anos que ela está no mercado. Ela se tornou uma hold com várias empresas, mais de 30 empresas no grupo. E hoje essa hold tem um nome chamado Global Success Management, onde a sede fiscal fica no Canadá, até por conta do IPO que vai acontecer até 2025, está programada, ela está indo para a Bolsa. E aí vai ser uma história muito bacana. Quem tiver visão, pelo amor de Deus, presta muita atenção nisso. Mesmo quem já está cadastrado há um tempo, olha com carinho para essa história do IPO. Você conhece grandes empresas que um dia entraram em IPO também e fizeram aquela fase pré-IPO, que é a fase dos válidos securities, onde você vende títulos antecipados, essas coisas. Então, vamos prestar atenção nisso. Então, hoje a sede da Global é no Canadá, um país de extrema credibilidade. Ninguém veio falar que empresa canadense deu cano nos outros. Então, ela escolheu o Canadá até por ser um país de muita credibilidade para se lançar IPO e entrar na Bolsa. O que é a plataforma GIGOS? Ela conecta compradores com fornecedores de ouro. Ela pegou os maiores fornecedores de ouro do mundo, que fornecem ouro com a marca própria dela, chamada GIGOS. Estão aqui as barrinhas. Deixa eu só colorir meu pincelzinho para ficar mais legal aqui. Pronto, está aqui, vermelhinho. Então, estão aqui as barras de ouro, de 1 a 100 gramas, que você pode investir em ouro. Ela funciona hoje como antiga startup, aquelas antigas startups, Uber, Airbnb, Amazon, Netflix, empresas que hoje não vivem sem elas e que viraram gigantes. Ela começou também há 12 anos atrás como uma pequena startup e hoje virou a maior empresa do mundo de compra e venda de ouro pela internet, fazendo muito bem o que ela faz. Tanto é que esses números aqui nos deixam boquiabertos. 12 anos de experiência já, com mais de 3 milhões de clientes e você pode ser mais um deles. E está presente hoje em mais de 150 países, gente. Conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 50. Até chegar a 150 países demora. Então, imagina uma empresa há 12 anos, 150 países, com mais de 3 milhões de clientes, operando desde o início como empresa irretocável e hoje com mais de 1 bilhão de euros em ativos, ativos postados nos 100 maiores sites de economia mundial com total transparência. e uma empresa dirigida por esses dois grandes empresários europeus, o senhor Dmitry Askenov, que é o presidente, o senhor George Fusso, diretor de desenvolvimento. São dois empresários que desde o início vêm fazendo essa empresa crescer muito bem. Bom, ouro, não vou falar nada de ouro, não vou aqui ficar falando de ouro, porque há mais de 5 mil anos ouro é ouro, né, gente? Alguém vai questionar ouro ou não, né? Não tem jeito. Então, não vamos ficar perdendo tempo falando de ouro. O importante é você entender que todas as barras de ouro são certificadas pela LBMA e a DMCC, que são as maiores certificadoras de ouro e commodities do planeta, que dá a garantia de que você está comprando o produto certo, com a máxima pureza, ilegalidade e procedência. Todo o nosso negócio vai ser feito pelo que tem de mais moderno no mundo digital. Gente, hoje quem não ganhar dinheiro com isso aqui está fora do mercado. Então, hoje quem não ganhar dinheiro com a tecnologia tem que se reinventar, tem que rever seus conceitos, né? Porque o mundo hoje virou tecnologia pura. Então, com isso, a empresa te dá dois caminhos. Agora nós vamos entender o que ela coloca para você. Você que está vendo aqui a primeira vez ou que já é cadastrado, você tem dois caminhos a seguir. Você pode ser um cliente investidor. Eu quero só investir um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho ali. Ou você pode ser um empreendedor. Olha, eu não quero investir porque eu não tenho dinheiro, mas eu preciso ganhar dinheiro. Aí você abre uma parceria comercial e pode ganhar dinheiro também. Ou você faz os dois, que é o que eu fiz também. Eu tanto sou investidor quanto sou empreendedor. Eu faço os dois. Já que eu tenho a oportunidade, eu quero investir meu dinheiro e quero ganhar dinheiro também. Então, nós vamos falar primeiro da parte do investimento. Ela se tornou hoje um ecossistema financeiro, onde ela te dá a opção de diversos ativos. Gente, nós temos investimento para pessoas conservadoras. Sabe aquela pessoa muito conservadora? Não, eu só ponho meu dinheiro se eu puder sacar amanhã. Eu não quero nada preso, não quero nada com prazo. Eu quero pegar, cheirar, sentir, morder, quer ver meu dinheiro ali. Então, são pessoas conservadoras. Nós temos também investimento. Ou então, aquela pessoa que é moderada. Olha, eu gosto de correr um pouquinho de risco, quer ganhar mais dinheiro que o tradicional. Você pode comprar também um dos nossos ativos. E tem aquelas pessoas que gostam de emoções fortes, que são os ativos digitais mais modernos. Nós temos também. Então, nós temos para pessoas conservadoras, pessoas moderadas e pessoas dinâmicas. Então, você tem aqui um menu de opções de investimento. Eu falo o seguinte, aí já vem o meu lado gerente de banco, que eu fui gerente muitos anos. E eu falo o seguinte, qualquer entendido no mundo do mercado financeiro fala isso. A melhor receita é você diversificar ao máximo os seus investimentos. Coloca um pouquinho em cada cesta. Não concentra seus investimentos num ativo apenas. E outra coisa, aqui para nós eu falo com toda tranquilidade. Se você vai investir, comece a investir num dinheiro que você não perca o sono. Ah, Leomar, o que você quer dizer com isso? Não quer dizer nada. Só quer dizer que você não pode investir e perder o sono à noite. Investe aquele dinheiro que você nem leva demais. Depois, com o tempo, quando você conhecer melhor a empresa, que você for sentindo, for vendo, for sacando dinheiro, for tornando líquido o seu dinheiro, você vai investindo mais, aí faz o que você quiser. Mas nunca esqueça de diversificar ao máximo. Ok? Esse é um conselho que eu dou para vocês, que eu sempre faço isso. Então, gente, quais os ativos que nós temos hoje? Você pode investir em ouro. O ouro, a empresa garante a recompra. Você pode comprar hoje, vender amanhã, ela paga o preço do dia. Ok? Então, você pode investir e sacar quando você quiser. São investimentos para pessoas hiper conservadoras. Porém, o ouro, ele rende bem? Rende, mas é a longo prazo. Se você pegar de 20 anos para cá, 10 anos, o ouro valorizou muito. É uma segurança, é um porto seguro. Mas, gente, qualquer investimento, não adianta você investir hoje e querer pegar dinheiro amanhã. Você tem que dar prazo para o dinheiro valorizar, não é isso? Então, entram os outros ativos. Quando você vai fazer o investimento no banco, você também não faz investimento para 10 meses, para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos? O banco também tem isso. Quanto maior o prazo, maior é o seu ganho, não é isso? Então, aqui você tem outros ativos. Você pode investir em ações antecipadas, que são os SNs, que a empresa vai entrar em IPO, você compra títulos antecipados. Ou então, você pode investir na criptomoeda e também tem a questão dos NFTs. Então, são esses ativos que você pode investir. Pode investir em ouro, em criptomoeda, em ações e em NFTs. Cada um tem sua particularidade. Vamos aqui falar de um por um. Primeiro, eu quero investir nos ativos mais que você acha que me rende mais. Gente, o ouro eu vou deixar para lá, não precisa ficar falando de ouro mais. Mas vamos falar aqui dos ativos digitais, que é os que a gente mais não conhece ainda, que a gente está começando a aprender. Você tem duas maneiras. Você pode ser um cliente só comprando ouro lá na plataforma, ou você pode ser um sócio comercial. Para você obter melhores condições, eu aconselho você a comprar uma assinatura e se tornar um sócio comercial, que é uma assinatura que você paga. Você pode dividir até 12 vezes no cartão. A gente consegue isso para você. Custa apenas 411 euros. Desculpa, 365 euros. Então, não é mais. A gente tinha esse nosso 411 euros na cabeça, que acabou confundindo. Mas é um investimento muito pequeno que você pode fazer. Pode dividir até 12 vezes, sem problema algum. Vamos supor que você se tornou um parceiro comercial. Você comprou a assinatura. 385 euros, que eu queria dizer. Ok, gente? Então, me confundi aqui. Então, vamos lá. O primeiro ativo que você vai conhecer aqui é exatamente as ECNs. O que são ECNs? Vale securit, notas conversíveis. São títulos que você compra antes do IPO. A empresa vai entrar na Bolsa? Ela fala assim, olha, vou vender um título antecipado. Quando eu entrar na Bolsa, você troca esse título por ações. Olha, mas eu tenho que confiar na empresa? Tem. Logicamente, você pode pesquisar juridicamente. Tudo é contratualizado, tudo dentro da lei, bonitinho. Mas a empresa ainda não entrou na Bolsa. Então, você compra antes. Qual a vantagem? A vantagem é que você tem privilégio de comprar com preço bem mais barato. Presume-se isso, né? Lógico que ninguém pode garantir futuro aí. Ninguém pode garantir que vai estourar as ações. Mas você tem que fazer uma análise. Eu gosto muito de um cara chamado Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. É o mago do mercado financeiro. É o sexto cara mais rico do mundo. Que é aquele cara que se tirar o dinheiro da Bolsa, ele quebra o Wall Street, né? E ele fala tranquilo. Quer ficar milionário? Procure uma grande companhia que vai entrar na Bolsa e compre Vale Securit. Compre ações antecipadas dela. Um dia, o Bill Gates fez isso, né? Aqui no Brasil. Fui lá no Rio de Janeiro tentando vender ações antecipadas da Microsoft. Muitas pessoas falam assim, Microsoft, programa Windows. Ah, isso aí não vai dar certo. Não, isso aqui está muito fora da nossa realidade. Muitas pessoas não compraram. Imagina quem comprou as ações lá no começo, né? Isso aconteceu com a TESA, com a Amazon, com a Magalu também. E está acontecendo com a Global InterGold. Eu acho que a gente tem tudo nas mãos para fazer um grande negócio. Porque é uma grande companhia. Gente, se a maior empresa do mundo de compra e venda de ouro não é uma grande companhia, o que vai ser? Ela está assentada em dois pilares, que são os maiores pilares da economia mundial. Ouro e alta tecnologia. Maior empresa do mundo de e-commerce, de ouro. Então, qual empresa que serve para você, se não for essa, né? Então, está aí a oportunidade. Você compra um pouquinho de ações antecipadas e até 31 de dezembro ela entra na Bolsa e você troca pelas ações. Aí você vive de dividendos ou você vende as suas ações. Tem todo um aparato jurídico legal que você pode pesquisar, como eu já falei. E ela te dá a garantia de 18% ao ano de rentabilidade nos títulos, né? 18% ao ano até entrar na Bolsa, mais a valorização natural, que são auditorias feitas na empresa que vai mostrando a companhia, né? Que é o tal do EBIT, se ela está gerando lucro, se ela está crescendo, se ela está aumentando os clientes. Com isso, as ações começam a aumentar muito. Isso aconteceu comigo. Eu comprei ações a 27,50. Hoje está 200 e tantos euros, né? Então, quer dizer, eu comprei por 10, hoje está mais de 80, 90 euros. Então, quer dizer, valoriza muito rápido, ok? Então, você vai ter direito de participar dessa holding e ser um grande acionista. Aí, devagarinho, você vai estar comprando. Quando você comprar as ações, você vai ganhar a tal das NFTs. Mas, pelo amor de Deus, o que é NFT? Gente, eu não vou dar aula de NFT para vocês, porque não é o momento aqui e nem dá tempo, né? Eu tenho um tempo que eu não me entrando aqui para falar para vocês. Mas a NFT são títulos, são figuras criptografadas através da tecnologia blockchain, né? Que te dá a oportunidade de você fazer bons investimentos. Eu vou só citar um exemplo aqui daquela figurinha, daquele macaquinho do Neymar, né? Que são a mesma coisa. NFT tokens não fugíveis, né? São tokens não fugíveis. O que é um token não fugível? Vou dar um exemplo. Você tem duas notas de 100 reais. Cada um é um número, né? Mas quanto vale cada um? Você pode trocar, mesmo preço, né? Agora, você tem uma figura da Monalisa, um quadro da Monalisa. Só tem um. Isso é NFT. Só que é digital. Ou seja, cada figura é única. A empresa tem duas coleções. A Winston, o Wisdom e a Meta Aristipos, né? O que é o Aristipos? É um filósofo que viveu há 400 anos antes de crise lá, que deixou a frase de educação financeira. Ela tem uma coleção de cinco cores, com 24 diretrizes cada uma, e cada diretriz com 500 peças. Ou seja, 60 mil peças para 3 milhões de pessoas. Ou seja, o que vai acontecer? Cada um vai comprar, vai adquirir sua NFT ali, e ela vai ser jogada no mercado até 2024. Ela já vem valorizando. Ela começou com 500 euros. Hoje, já está muito mais do que 3 mil euros, né? Só para vocês terem uma noção. Muito mais, né? Então, gente, vou dar um exemplo da figurinha do macaquinho, como eu estava falando. Ela começou lá por 300 dólares há dois anos e pouco atrás. 300 dólares, 1.500 reais. O Neymar comprou por 6 milhões de reais. Chamaram o cara de doido. Lembra que a figurinha do macaco o Neymar comprou? Ficou muito famoso na mídia aí, virou meme, né? 6 milhões a figurinha do macaco, uma figurinha do macaco. O cara é doido, né? Só que hoje, um ano depois, já vale 18 milhões, tá? Uma figurinha que custou 1.500 reais, vale 18 milhões hoje. Quem comprou e guardou? O que vocês acham? Gente, pode parecer doideira, mas é o mundo atual digital, né? O mundo do investimento traz isso para nós. Que são figuras criptografadas que, ao ser colocadas no mercado, o mercado vai dar preço. Eu acho que vale a pena você comprar, adquirir uma figurinha. Como você consegue essas figurinhas? Através das ações. Você comprando ações, você ganha. Ela não é vendida. Você ganha essas figurinhas. Eu acho legal você colecionar algumas, né? Eu já tenho algumas figurinhas já adquiridas, algumas pouquinhas, mas que me dão um bom dinheiro, principalmente porque elas mineram as criptomoedas, que eu vou falar aqui agora. Cada figurinha dessas te dá uma criptomoeda por dia, ou duas, depende do que você colecionar ali. Beleza? Então, está aí a grande novidade. Eu acho que vale a pena. Até 2024, daqui a dois anos, ela vai estar entrando no mercado. Aí o mercado que vai dizer quanto vale. Eu, particularmente, não estou aqui prometendo, não li em lugar nenhum, mas eu acho que vai passar de um milhão de reais. Gente, se uma figurinha do macaco, que valia 1.500 reais, chegou a 18 milhões, por que a nossa não pode passar de um milhão de reais? Eu acho que vai passar muito mais do que isso daí, mas, na dúvida, eu já tenho minhas cento e tantas figurinhas que eu já guardo ali, estou deixando quietinho, não abro mão, não dou, não impresso, não vendo. Viu, Rogério? Está guardadinho. Desse mal, não morro, não morro. Eu já estou com 110, 120 figurinhas ali guardadas. Ok, pessoal? E, por último, nós temos aí as criptomoedas, que, para quem não precisa falar muito de criptomoedas, todos nós conhecemos, só que a criptomoeda nossa está na fase de token, ela não foi para o mercado, ela está fora do radar público. Isso é uma grande vantagem, porque ela acaba se tornando uma gema. Por quê? Ela já tem um projeto definido por trás, que é uma empresa que tem nome, endereço, funcionário, presidente. Então, tem uma empresa por trás, que é a maior empresa de e-commerce de ouro do mundo, que está lançando uma criptomoeda. Ela vai ser colocada no mercado até o ano que vem, até 2023. Daqui a um ano, até dezembro de 2023, já está no mercado. Ela já está na fase 2.0 do Gold Convergence, que começou a fase 1.0 em dezembro do ano passado. Gente, eu comprei essa moeda a 50 centavos de euro. Hoje está 34 euros, mais de 4 mil por cento em seis meses. E vai render muito, vai valorizar muito mais, ok? Então, você compra essa criptomoeda, ela é uma criptomoeda com total transparência, com total segurança. Ela está na fase de token. Quando ela for para as corretoras, aí você pode vender à vontade. Então, por enquanto, você vai adquirindo ela e colecionando, ok? Para vocês terem noção, ela tem mais de... Nós temos apenas 99 milhões de moedas para 3 milhões de pessoas. Se cada um comprar 33 moedinhas, já acabou. Só eu tenho mais de 50 mil moedas que eu fui comprando baratinho. Até comprei um pouco ali e elas vão se tornando com preços incríveis. Então, ainda tem tempo de fazer isso. Ok, pessoal? Qual o valor que você pode investir? A partir de 450 euros, 650, 1.800, até 39.900, são vários pacotes. Depois que você comprar o primeiro de 450 euros, aí você pode investir a partir de 50 euros. Você pode investir à vontade. Você pode comprar tanto ações quanto criptomoedas. Lembrando que você comprando as SNs, as ações antecipadas, você ganha as NFTs. Só tem um jeito de você colecionar NFTs. Você compra ações e coleciona. Vou contar um segredo para vocês. E corre, porque vai acabar. De vez em quando, a empresa abre uma janela de oportunidade para captar muitos clientes de uma vez, porque vocês sabem que a empresa, quando entra em IPO, quanto maior a carteira de clientes que ela leva, mais forte se torna as ações dela. Então, ela tem que levar dinheiro captado, clientes. Então, ela está em plena expansão. Ela abriu uma oportunidade que vai acabar mês que vem, até setembro. Ou seja, tudo que você comprar hoje em ações e criptomoedas, você ganha o dobro. Comprou 10 títulos, você vai ganhar 20. Comprou 20 criptomoedas, você ganha 40. Gente, é como se você investisse 10 mil reais e virasse 20 na hora. Você tem algum lugar que você investe um dinheiro que começa dobrando o capital investido? Aqui você pode fazer isso. Ok, gente? Então, corre. Pergunta que a gente convidou. Como é que é essa promoção? Porque nós estamos com a promoção de você comprar uma e leva duas. Você está levando o dobro, exatamente, que é a função da empresa de captar cliente. Beleza? Bom, então nós falamos dos ativos de investimento. Você pode comprar ouro, como eu falei, para quem é conservador. Você pode comprar ações, você pode comprar criptomoedas e pode ganhar as NFTs. Beleza? Leomar, adorei. Me dá um exemplo aí de como que eu faço para a gente arrumar dinheiro para investir. Tem algum jeito de eu ganhar dinheiro? Vamos falar agora do empreendedor, ok? Eu falei do investidor. Leomar, eu gostei, mas não tem dinheiro para investir. Então, vamos ganhar dinheiro primeiro? Aqui é uma maneira muito simples. A empresa adotou um programa de milhagens, como todo e-commerce tem. É normal hoje em dia, programa de milhagem, cashback, pontos. Você ganha pontos. Então, você compra a sua assinatura, se torna um sócio comercial e você vai ter três programas de ganho. Você pode ganhar dinheiro nas assinaturas, você pode ganhar no programa fractal, que é o programa de investidores, tudo que seus clientes investirem, você tem pontos. E você pode ganhar no programa de liderança, que é o pontos acumulados, que vai te dar renda toda hora, que é a chamada renda residual. Eu vou explicar um por um para você entender como que você faz dinheiro rápido, ok? Então, vamos lá. Você vai pagar 385 euros, algo em torno de 2 mil e cento e poucos reais, para você comprar uma assinatura. E o primeiro ganho que você vai ter, que é aquele ganho imediato, aquele ganho para você dar um susto na geladeira, trocar de carro, pagar as dívidas, você faz ele imediatamente. Eu fiz isso. Que é você trazer os primeiros clientes. Todos os dias, às 21 horas, nós temos lives explicando, mostrando o projeto. Então, quando você comprar assinatura, você pode comentar com algum amigo, como eu falei, quando você tem um bom projeto, você fala para as pessoas, você traz pessoas. Então, você pode participar da expansão comercial da empresa, apresentando clientes para a empresa e você ganha pontos. Como é que funciona na prática? Por exemplo, se você trouxer seis assinaturas, seis clientes, você vai ganhar 750 unidades de recompensa, que são os pontos. Você ganha 750 pontos ali. Cada unidade equivale a um euro. Ou seja, você vai ganhar 750 euros, mais ou menos ali, depende da cotação do euro. Vamos arredondar para 5 mil reais. Essa assinatura pode ser você trazendo seis, ou se você trouxer três clientes, um dos três trouxer três, você ganha também, porque já enterou seis ali. Então, os primeiros seis clientes, tanto faz você trazendo três e um trouxer três, ou você trazendo seis, você ganha cinco mil reais. Gente, é muito simples, não é? Porque é um projeto transparente, com uma rentabilidade altíssima, com várias opções de bons investimentos. Não é complicado você trazer pessoas que queiram trabalhar em casa, nas horas de folga, fazendo parte dessa expansão. A partir dos seis primeiros, a cada três assinaturas, você ganha 750 euros. Gente, quem você conhece ganha cinco mil de salário no emprego, no Brasil hoje? Tem muita gente ou não? Cinco mil limpinho. Já pensou você passar o mês inteiro para trazer só três assinaturas? Gente, o dia que eu assinei contrato, me falaram que eu tinha que fechar três contratos, e depois, cada três, fechar três. Me falaram uma meta maior. Eu falei, tá bom, no primeiro dia. Eu cadastrei minha esposa, minha irmã e um amigo, eu já me cadastrei, já trouxe três. No segundo dia, eu trouxe nove. Ou seja, em dois dias eu ganhei 13 mil reais. Então, só para você ver que não é complicado. Agora, imagina você fechar três contratos por mês e ganhar 5 mil reais. Então, lembrando, primeiro você tem que fechar seis, depois, a cada três, você ganha 5 mil reais, e você vai criando uma carteira de clientes apresentada por você. Depois, tem uma surpresa boa. Tudo que esses clientes investirem, você tem pontos também. O programa Fractal é o programa de investimento nos ativos, em ações, em criptomoedas. Então, vamos imaginar que você comprou a sua assinatura e fez um investimento de 1.800 euros. Você investiu 1.800 euros. E quatro clientes que você apresentou também investiu 1.800. Resultado, você vai ganhar 1.505 euros através dos pontos que você pode trocar por dinheiro, por ativos, do jeito que você quiser. E se cada um dos quatro ser quatro, você vai ganhar 10 mil euros, apenas um exemplo aí de 1.800 euros, pode ser de 13 mil, de 650 euros, apenas um exemplo. Lembrando que esses pontos que você ganha, você, por contrato, você é obrigado a investir 50% nos ativos, nas SNs, que a empresa quer você como investidor, e é bom, porque você vai acumulando ações ali, antecipadas. E os outros 50%, você pode botar o dinheiro no bolso, gastar, comprar carro, fazer o que você quiser. Em 48 horas, o crédito está na sua conta, ok? E depois nós temos o programa de liderança, que é uma somatória de pontos. Eu acho que é o mais impressionante. Eu acho bacana, porque todo mundo quer uma renda residual. O que é a renda residual? Aquela que você trabalha e ganha o resto da vida, né? Imagina a torneirinha que pinga ouro na sua mão todo dia. O que vai acontecer? Você fechou 3, 4, 5, 10 clientes. Vai fechando contratos. Gente, eu tenho mais de 110 clientes que eu já fechei. Eu vou falando com as amigas, vão cadastrando e vão me deixando ali. E cada cliente acaba trazendo outros clientes, porque eles ganham pontos também. Todo mundo quer um programinha de pontuação, né? De milhares para ganhar um troco, né? Então, a pessoa acaba trazendo outros. Tudo que esses clientes investirem, você vai ganhar nesse programa de liderança. Vai somando os pontos, ok? Infinito. Então, você faz uma carreira aí de renda residual. Você tem três condições. Você tem que fazer um aceite na sua plataforma, é só aceitar, questão contratual. Depois, você tem que ter três diretos, três sócios comerciais, para você começar a somar esses pontos. Olha, mas eu fechei só dois contratos. Eles estão crescendo, não soma ponto nenhum. É a partir do terceiro. Então, isso aí, presta atenção nisso, para depois você não ficar reclamando que você não tem pontos. A partir dos três, você soma pontos. E você precisa acumular 50 unidades de liderança. O que são essas unidades? É o valor da compra dividido por 700. Por exemplo, cada assinatura é 385 euros, né? Dividido por 700, dá 0,55 pontos. Então, eu trouxe um amigo para a empresa, ele me deu pontos, né? Ele investiu 385, dividido por 700, eu tenho 0,55 pontos. Cada pessoa que assina o contrato, 0,55, infinito, na sua rede toda, tá? Outro exemplo, um amigo investiu 10 mil euros em criptomoedas. 10 mil dividido por 700, dá 12 pontos. Sei lá, mais ou menos, estou chutando aqui. Está um exemplo aí. Então, você vai somando, quando você tiver 50 pontos, bem-vindo à torneirinha. O que é a torneirinha? É uma escala que vai do nível 1 ao nível 15, ok? Só alguns exemplos. Por exemplo, o nível 1, que é a partir de 50 pontos, você se torna líder 1. você vai ganhar 11 euros por cada assinatura na sua rede. 11 euros. Ou seja, 80 reais, mais ou menos, ali. E cada pessoa que investir 1.800 euros, você ganha 38 euros. Imagina o líder 5. Aqui o líder 1, é 50 pontos, o líder 2, 125. Então, vai somando os pontos. Esses pontos não zeram e são acumulativos, ok? Ele só vai acumulando os pontos. Não tem risco de você perder os pontos. Só vai acumulando. Pensa num balde que você vai jogando os pontos, nunca zero, só vai aumentando. Então, é natural você fazer uma carreira de ouro aqui. Então, quanto mais clientes, imagina investimento em ações, em criptomoedas, assinaturas, e vai somando pontos. O líder 2, 125 pontos, aumenta aqui o seu ganho. Já ganha 19 euros por cada assinatura e 67 euros no caso de um pacote 1.800. O líder 5, é 1.000 pontos. Ou seja, você vai ganhar 37 euros, ou seja, 280 reais por cada assinatura. E cada pessoa que fizer aí um investimento de 1.800, você vai ganhar 152 euros. Gente, eu passei a líder 5 há um tempo atrás. Eu cheguei aí, em menos de um ano, eu bati líder 5. Eu vou falar eu, Leomar, tá? Eu tive um ganho que nenhum empregado que eu conheço ganha. Você pode ganhar 50 mil, 60, 80, 100, 200 mil por mês, depende da estrutura de rede que você faz. Quanto mais clientes diretos, maior é o seu ganho. Mas eu falo que o líder 5, ele ganha muito bem. Depois, tem o líder 7, o líder 9, o líder 12, 15, até o líder 15. Quanto maior o nível, maior o seu ganho, claro. Vocês têm noção aqui, o líder 9, o nosso amigo Oscar de Carlos, que está na sala aí com a gente, ele é líder 9, ele ganha 59 euros por cada assinatura que ele trouxer para o negócio. E na rede dele, quem assinar, ele ganha também, lembrando que desconta o ganho do próximo líder seu ali, que for diferente. Por exemplo, você é líder 9, você tem um líder 7, então você ganha 59, desconta 48, sobra de festa daquele grupo ali. Se você é líder 9, você quer assinar uma pessoa direta, você ganha líquidos 59 euros por cada assinatura. Não tem milagre, né, gente? E assim vai até o líder 15, que são rendas inimagináveis. Como que eu saco o dinheiro? Você pode fazer transferência bancária, você pode sacar através de barra de ouro, ou você pode usar também os próprios ativos da empresa internamente para você fazer seus saques. Você tem prêmios aí desde pins, que vai do nível 1 até o nível 15, passando pelo executivo, executivo ouro, né? Por exemplo, eu sou nível 6, está aqui meu pin, ganhei meu pin lá em São Paulo, no palco, né? É uma joia banhada a ouro com 6 diamantes. Então, aqui, hoje eu sou nível 6, está aqui o meu pin com 6 diamantes, banhada a ouro, uma joia muito bonita para a gente usar nos eventos, onde você for na empresa. Então, cada novo nível, a partir do nível 5, você tem diamantes com nível, com pin banhada a ouro. Você ganha relógios também a partir do líder 1. Por exemplo, eu ganhei meu relógio de liderança, está aqui, hoje a gente fez uma reunião, eu fui usando meu relógio, está aqui, banhada a ouro, com a marca Global Intergold, um relógio muito bonito, que eu uso ele sempre, e até bom para fazer contato, as pessoas vão dizer, nossa, que relógio bonito, é de ouro, é banhada a ouro. Então, como é que você compra? Não, não compra, é que você ganha. Ah, que jeito? Aí já pediu para mostrar o plano, aí é fácil, né, gente? Então, você vai ganhando barrinhas de ouro também, até chegar no Rolex de ouro puro, que custa mais de 50 mil euros, mais de 350 mil reais. Tem viagens uma vez por ano, tem um cruzeiro da companhia, no Mar Mediterrâneo, na Europa, os maiores pontuadores vão fazer viagens, tudo pago pela empresa, uma semana. Você vai ganhando também relógios, por exemplo, outros relógios como esse daqui, com a marca Gigioz, ok? Eu já falei que eu vou acabar montando um relógioaria, eu já ganhei mais de seis relógios, tem esse aqui também, preto, bonito, olha que coisa linda esse relógio, você pode todo dia usar um relógio diferente para fazer contatos, essa pessoa acha bonito, e ali você acaba contando a história, então isso aqui é no programa fractal, à medida que vai somando ponta, tem pin de ouro, laptop, pulseiras, gargantilhas, Rolex simples, viagens para Dubai, Rolex de ouro, enfim, carros de luxo, até cartões. Então, pessoal, está aí toda uma metodologia prontinha para te ensinar, conferências, eventos, tem tudo pronto, basta você se ativar na empresa, vai ter todo o sistema que vai te ajudar a caminhar na sua trajetória. E por falar em eventos, não podia deixar de avisar que o Brasil, nós conquistamos isso, vocês conquistarem, nós conquistamos, lá em Cancun, eu estava lá em Cancun, como vários de vocês, estava em Cancun, o Rogério também estava lá, então nós conquistamos há dois meses atrás a notícia de que o Brasil vai sediar a próxima convenção latino-americana, que todos os países da América virão para o Brasil o ano que vem, então se prepare, vai ser a primeira convenção do Brasil, você vai poder bater no peito e falar, eu estava na primeira convenção, imagina gente, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, você bater no peito e falar assim, eu estava lá, e a partir desse evento você vai lá fazer o que? Buscar certezas, e a gente age de acordo com as certezas na cabeça e no coração, eu fui para Cancun participar do evento, primeiro evento que aconteceu depois que eu me ativei, onde que é em Cancun? Eu estava lá, onde que é no Japão? Eu estava lá, qualquer lugar do planeta eu ia, porque eu faço o que tem que ser feito, em consequência eu ganho bem por isso, o problema é que as pessoas querem resultado, mas não fazem o que tem que ser feito às vezes, então participar dos eventos é importante, então prepara o Brasil, o ano que vem vai sediar um evento para mais de 7 mil pessoas, imagina você lá passando no palco, recebendo seus prêmios e sendo reconhecido, ok? Gente, por que Global InterGold? Não precisa falar muito, uma empresa de 12 anos, 150 países, mais de 3 milhões de clientes, mais de 1 bilhão de dinheiros em ativos, gente, os números falam por si só, uma empresa de 12 anos, em 150 países, com mais de 3 milhões de clientes, um produto histórico, o ouro é ouro, um sistema que rende muito bem, você quer ganhar dinheiro, então trata de trabalhar logo, vamos trazer clientes para a empresa e ganhar pontos, você tem ganhos rápidos, ganhos residuais, não tem que consumir nada, um sistema aí pronto para te ensinar, enfim, bem-vindos aí, construa a sua base, a sua segurança financeira, esse é o nosso projeto, espero que me tenha feito, o que eu tenha feito entender, 48 minutos aí, 21 e 48, estou dentro do prazo, então espero que vocês tenham entendido, eu vou fazer, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri